O que é isso? Se liga meu mano que no freestyle é sinistro Você é anti, felizmente eu não vou ser o Cristo Tá ligado aliado, eu vim pra te matar De araras SP pronto pra te esquartejar Tá ligado meu mano, cê não vai arrumar nada E depois de hoje vou virar rei e virar ciclava Tá ligado mano, vai pra puta que pariu Eu te mato e te afogo lá na porra do rio É o anti do direito e resposta Vai que vai Vai, vai É desse jeito, nesse papo escroto de cante eu não caio Cê é de araras, mas falou mais do que papagaio É o ladrão de raio Cê não é o super choque, mas na rima cê pensa só falho Só falha mesmo, cê faltou na conduta Veio falar o que de piracicaba respeita Que burro cê é fruta, mano cê quer colar Em outra cidade, então saiba respeitar Agora eu falo, meu lado é 30 segundos de talento Cê falou nada com nada, eu vi que sua mente tá meio lenta Tá lento, eu vou chegar em casa E eu vou matar outro MC que só sabe fazer fumaça Eu tô rimando e gostando, eu não gosto de colar com o caba ovo 52 motivos pra cê nunca mais querer rimar de novo Eu corto seu pescoço e eu dou sua corda A corda cê se enforca na city e vira chacota Nunca vai querer, vou voltar vai tomar de costa Agora com a banda cê não arruma nada Agora eu tô vendo que cê tá de vermelho Se vê, cê vai quebrar o espelho Mas mano, não dá nada, não é futebol americano Cê é descendente de africano Eu honro isso, essa que é a pontura Porque não pode colossar Aqui é moda, aqui fala que é rua Direito de resposta, CS na voz Descendente de africano e eu honro minha raiz Igual eles eu faço o que seu povo aqui nunca fez Na língua do meu lado e eu vou te falar Na batalha você só mandou caô Na língua do meu truto e eu te faço de freguês É 52, mas eu viro 53 Na língua da liado e eu vou te falar 53 motivos pra cê ir pro corte e começar a estudar Antes de desmerecer eu vou te falar Eu colei aqui, vira esse capa, eu vou respeitar Antes de mais nada, já é a segunda vez A primeira que bateu de frente vai virar o meu freguês UOOOOOO É Obrigado.